Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar Manhã Bandeirantes, trazendo as informações da Grande São Paulo e do litoral. Dia chuvoso na cidade. O seu olhar de repórter deve estar atento a tudo que está acontecendo, porque aqui nós vamos prestar serviço. Aliás, antes de mais nada, deixa eu fazer uma explicação aqui para todos vocês. Nós prometemos ontem que transmitiríamos hoje o Manhã Bandeirantes direto do centro da cidade. Mais especificamente, nós iríamos fazer ali no pátio do colégio, que é quase um marco zero da cidade. É uma das poucas cidades do mundo que sabe onde a cidade foi fundada e foi fundada ali. E dali nós transmitiríamos o Manhã Bandeirantes, Vitor Lupato e eu. No entanto, por uma questão de segurança, nós decidimos não fazê-lo. Afinal de contas, o centro da cidade está vai, volta, vai, volta, vai, volta a luz. E nesse momento, ainda muitas regiões sem luz. Então, decidimos não fazer o programa lá, mas prometemos que em breve vamos recuperar esse tempo aí. Vamos fazer um programa especial lá, aceitando o desafio do próprio secretário Fabrício Cobra. Falar em falta de luz, deixa eu desenvolver um raciocínio aqui com vocês. Nós temos hoje, hoje, agora, agora, pontos icônicos da cidade de São Paulo sem luz. Como, por exemplo, o edifício Itália, o edifício Copan, a esquina da Ipiranga com a São João, toda a região da Praça da República. Quer dizer, pegou dessa vez aqui, literalmente, no coração do paulistano. Foram quatro vezes essa semana. Não é que só aconteceu uma vez e depois parou, que durou 12 horas e parou. Não, foi e voltou, foi e voltou, acabou de novo ontem. Alguns elevadores lá do Copan, que tem mais de 30 andares, estão funcionando com geradores, mas 1.060 apartamentos do Copan estão sem luz. Região não só da República, como eu disse, uma região de Santa Cecília, Vila Buarque, Consolação, Higienópolis, Bela Vista, todo o triângulo histórico ali do lado do pátio do colégio são alguns dos mais prejudicados pelo problema da distribuição. A Prefeitura de São Paulo disse nesta quinta-feira que vai representar novamente contra a Enel junto ao Governo Federal por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Não confunda, hein, Enel com a ANEEL, apesar das duas estarem no mesmo barco. A ANEEL é a empresa que está pisando na bola aqui com o paulistano por diversas vezes. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, é a entidade que deveria fiscalizar a Enel. Pois bem, na terça-feira, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, corroborando a posição da Prefeitura de São Paulo, acompanhando, encaminhou um ofício à ANEEL, responsabilizando a empresa, a entidade, dizendo, olha, precisa fiscalizar os serviços prestados pela Enel. E mais, o ministério determinou célere e rígida apuração dos fatos, bem como a responsabilização e punição rigorosa da concessionária. A ANEEL ouviu por um lado e ignorou pelo outro. Não fez nada, nada, nada aconteceu, nem se posicionar, nem nota oficial, a ANEEL soltou. Tem gente ainda achando que é a Prefeitura de São Paulo que tem alguma responsabilidade. A Prefeitura de São Paulo não tem o poder de fiscalização sobre a ANEEL. Aliás, sobre isso, deixa eu dar uma informação para vocês, que pouca gente sabe. O Tribunal Regional Federal já deu uma decisão de que as concessionárias prestem atenção nessa decisão do Tribunal Regional Federal. deu uma decisão de que as concessionárias de concessão federal, que é o caso da ANEEL, não tem responsabilidade nenhuma em seguir as leis municipais, não tem obrigação em seguir as leis municipais. Um exemplo é a lei que temos que obrigava a ANEEL a fazer o enterramento dos fios. É uma lei municipal, está em vigor, obriga a ANEEL a fazer o enterramento dos fios. Na decisão, o Tribunal Regional Federal deixa claro que só devem atender as normas federais de regulação a essas empresas e que elas não devem em satisfação nenhuma. Veja só, a ANEEL atua na cidade de São Paulo, tem uma lei municipal e ela não é obrigada a cumprir. Ela é obrigada a cumprir exclusivamente e apenas o contrato de concessão. Essa decisão, do caso do enterramento, é de junho de 2015. Era uma decisão liminar. E agora ela foi confirmada no mérito. Faz 40 dias, menos que isso. Ela foi confirmada no mérito, desobrigando as empresas a cumprir leis municipais. Eu vou até citar um trecho aqui dessa decisão. Abre aspas. O contrato de concessão estabelece direitos e deveres às concessionárias, sendo válido por 30 anos nos termos da cláusula. Em que, pese as necessidades da cidade de São Paulo e as boas intenções dos governantes em reduzir riscos e prejuízos relativos ao uso de postes e cabos externos de transmissão de energia, é forçoso reconhecer que o município não possui a autonomia necessária para determinar nenhum tipo de dever à concessionária. Então, tem uma decisão judicial que dá respaldo à Enel simplesmente ignorar as leis municipais, ignorar a prefeitura. A gente sabe também que tudo isso que está acontecendo provavelmente tenha sido responsabilidade não só da Enel, mas da Sabesp. Sabesp que provoca também muitos problemas na cidade de São Paulo. O empresário Carlos Dorneres, em primeira mão aqui no grupo Bandeirantes Comunicação, no Jornal da Band, depois na Rádio Bandeirantes, mostrava que ele viu, registrou, fotografou uma obra da Sabesp estourando um cano de fiação ali, um feixe de fiação da Enel. O problema é que, depois disso, acabou a luz várias vezes. Quer dizer, eles consertaram, acabou de novo, então consertaram errado. O superintendente de operações e manutenção da Sabesp, Michael Abreu, justifica que a tubulação foi quebrada porque não tinha identificação. E os operários não sabiam do que se tratava. Eles quebraram a parte superior desse tubo branco e, a partir daí, eles verificaram que se tratava de cabos de energia elétrica. Se houver necessidade, a Sabesp está à disposição para reabrir ao local. Veja só, olha a Sabesp também. A gente falou da Enel. Olha a posição da Sabesp também. Os operários lá não sabiam que se tratava de cabo de fiação elétrica. Ora, não tem nenhum planejamento para quebrar a Rua de São Paulo, para furar a Rua de São Paulo. Ninguém sabe o que tem no subsolo de São Paulo. Simplesmente fura, quebra, ponto. E não estão nem aí. Então, a Enel tem responsabilidade, sim. Mas a Sabesp também deve ser chamada a responsabilidade. As duas devem satisfação. E uma, inclusive, é um órgão estadual. Então, o governador Tarso de Frentas devia prestar esclarecimento sobre esse péssimo trabalho que está sendo feito pela Sabesp, que é reclamada aqui diariamente pelos nossos ouvintes por falta de luz, que arrebenta as ruas de São Paulo, esburaca tudo, que tapa com qualquer farofa aí e que fica tudo irregular, fica uma droga ao nosso asfalto, mesmo, às vezes, depois de ter sido recapiado. E agora também quebra cano de fiação. Mas, repito, são as duas. É Enel e Sabesp. Sabesp por ter quebrado e a Enel por não ter consertado a tempo, por não ter estrutura nem contingência, nem estrutura de contingência para resolver o problema a tempo. A luz vai e volta. E, principalmente, as duas por não dar satisfação devidamente para a cidade de São Paulo. A Enel, governo do Estado, que são responsáveis por essas duas entidades, é preciso que vocês tomem providências urgentes. Falei um pouco mais hoje, porque o assunto merece, um assunto que está mexendo com a vida da cidade. Não?